Amor, eu tava lendo esse livro aqui, será que tem vida após a morte? Amor, essa pergunta nem os estudiosos sabem, imagina eu. Será que tua mãe vai pro céu? Pra que essa preocupação, de mamãe ir lá pro céu ou não? Tá com medo de ver ela lá? Você vai morrer. Não, amor. Jamais. Seria uma desgraça. Seria uma bênção ver tua mãe lá no céu. Ah tá, já tava pensando outra coisa. Agora sim, sobre nós dois, nós vamos sim nos reencontrar lá no céu. O quê? Não acredito. Não, amor. O nosso contrato foi até que a morte nos separe. Quando nós chegar lá no céu, tu segue a tua vida e eu sigo a minha. Olha aí, irmã. Vamos lá, minha gente. Isso.